E aí pessoal, Borró Swing Boys 2018, pedido do canal viu? Beleza, estamos em Maceió, fusão 6x2, opa, passamos no caminhão aqui, está no grupo 3º turno lá, uma carreta, nós estamos aqui em frente do grupo 3º turno, opa, muita carreta aqui passando. Olha o pessoal aqui, amigos aqui do 3º turno, vou ligar aqui mostrar a vocês, isso aí, nossa turma aí, isso aí pessoal, vamos sair daqui de Maceió e vamos até a cidade de São José, São Miguel dos Campos, Maceió, tá? A cidade próxima aqui está de Maceió, é isso aí, vamos saindo, vou deixar o pedido para vocês, se inscreverem no canal, vamos tirar muitas fotos, essas fotos vamos todas com nossos, resumando, é um show de slides, segura aí tio, é um show de slides, eu vou tirar na primeira foto, é um show de slides que a gente vai fazer, com mais outros cantores, né? Bossa, em Maceió e mais alguns outros cantores, né? Beleza, deu certinho, vamos embora, vamos na milzão aí do Porto, bacana, hein? Legal demais aí, Maceió, tem no mapa, e aí pessoal, todo dia, vídeo inédito aqui no nosso canal, não deixe de se inscrever, viu? É uma viajinha de 100 quilômetros, São Miguel dos Campos, é isso aí a cidade, viu? Não deixe de se inscrever, tá? Vai aqui no sininho aí, você marcando no sininho, você recebe todos os vídeos no seu celular aí, com aquele aparelho seu, tá? Não deixe de se inscrever mesmo, viu? Porque eu vou ter que entrar ali, hein? Você vai acordar? Não vai dar aí, tentando, não tem, 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 não tem. É, é isso aí, o canal aqui é sem fim lucrativo, não cobro nada de ninguém para fazer os vídeos, também não ganho no YouTube por causa dos direitos autorais, é uma dica pedida a esse mesmo, para você se inscrever, se inscrever no nosso canal aí, você vai ajudar os cantores que estão começando agora também, os cantores aí, todos esses cantores aí, aqueles que já estão aí, já são consagrados, que os fãs pedem, né? Muitos fãs pedem aqui, né? O terceiro turma, nossa turma lá, o canal da Virgínia, não vou deixar aí, porque foi excluído, viu? Eu vou deixar o canal da... Opa, o chão tem que dar um comando aqui, aqui que, não, meus amigos estão aqui, todos me procurando aqui, nosso pessoal do meu terceiro turno, aí nós não roda, né? Toda que está aparecendo aí. Então vambora, então, é, não sei por que foi excluído aí, o YouTube está meio, alguns probleminhas aí, você tem que ficar esperto para não ser, não ser bloqueado, viu? Você veio a pôr uma reclamação aí, do escapamento de música que eu comprei e veio como é feita, aí eu ia pôr lá no aeroporto aí, e eu ia pôr no YouTube aí, no meu canal aí, mas não vai dar não, viu? É do outro lado que eu vou, hein, cara? Não vou fazer a manobra aqui. Eu tô aqui pensando aqui na morte da Vizerra, né? Tô esquecendo de... Eu tô pensando na morte da Vizerra, é pouco, né? Eu vou lá fazer a manobra aqui no porto, vai sair aqui no porto aqui, já vou ter que fazer a manobra ali, já tem um navio de cruzeiro ali, as frutinhas aí pra ser embarcado na visão aí. Vamos lá. Já vou lá que eu tô aqui prestando atenção em outras coisas, né? Então é isso aí, pessoal. O importante é você se inscrever. Pra você ter tudo aqui que você quiser comigo, é só se inscrever, é... Inscrever no canal. Principalmente você que pede o ônibus, né? Tem muitos pessoal aí que... É o pessoal que só vê o vídeo, né? Já passou de... Tô chegando a 12 milhões de pessoas aí que vê o vídeo, né? Visualizações. Então é... Não tem muita obrigação, Mas você que pede o vídeo tem a obrigação de se inscrever-se, se inscrever no canal e ir no canal comentar. Já tá acontecendo muito, o cara vim no Facebook e pediu pra mim. Na semana aconteceu três. Então aí, depois eu falo, vai lá e comenta o vídeo lá, que eu não vejo você no canal. Ele falou que tava inscrito. Aí o cara fala, não sei como é que faz. Tá uma liberdade. Conectos. O canal aqui... E tem... Você tem que ensinar o barco. Fazer essa... Nesse vídeo aqui, né? Pessoal. Volte, sempre. É uma ceor. É isso aí. Beleza. Vamos aqui pra São Miguel. Que eu vou passar aqui perto. Então no mapa. Que é o mapa... Proverão do nosso querido amigo. Roberto Estranho. na minha cidade não adianta eu falar que para fazer um mapa do jeito que a sua cidade só Hollywood viu mano não é qualquer youtuber não tem o nosso amigo Fasani Rio Larga eu nosso amigo do Wagner que aquele mapa que tem eu faço muito vídeo lá no Aparecida do Norte lá no terminal rodoviário do Tietê ele é um mapa mais acabadão né mais arrumadão mas ela faz do zero né não é inventado que nem esses aqui né que é pegado na Europa e tal né então é isso aí o outro é o cara faz do zero mas leva muito tempo já tá mais de cinco anos que eu tenho o mapa não chegou ainda no Nordeste aqui nessa recebe de pessoas Caracajú Salvador então não chegou ainda no Nordeste pessoal não é tem que entender tá então o mapa que eu tenho aí esse vídeo tem as placas e tal a roupa bacana né pessoal divulgação bacana o outro lado tá no ainda é Sul e Sudeste é São Paulo Rio de Janeiro vou tirar essa foto também que eu vou pular no resumão e essas fotos ficam no resumão ou músicas de Axéry qualquer tipo mas não põe a música do cantor é assim geralmente no resumão não põe a música do Lula é tem mais outros cantores né tem mais de 70 fotos então é isso aí pessoal vem ali as placas aqui ó Recife 101 Maceió Rio Largo agora bacana foto muitas fotos nosso nosso resumão então aí músicas que não é do cantor é músicas aleatórias aí da Virgínia Luz coitada da Virgínia foi bloqueada bloqueada não excluíram o canal dela tá com 5 mil inscritos lá 5 mil inscritos então excluíram lá viu aquela menina doirinha lá que eu sempre faço eu sempre faço uma apresentação do CD dela não é tem que tomar cuidado esse negócio do YouTube tá no fogo viu você não pode falar muito mal dos grandes aí não que os cara esse cara pega e põe advogados que até a gente tem um cara que queima mesmo né então algumas coisas que você coloca Aracaju Salvador São Paulo longe em São Paulo 2400 dois dias em três dias de viagem então é o seguinte pessoal então é o que a gente fez perto mas eu não vai fazer outro aí com esse canal que dá pra fazer então aqui eu falei eu tava querendo colocar aí uma reclamação aí que eu tenho praticamente eu punha colocava todos né colocava tudo lá na reclamação jogava no canal aí agora tu fica aí perto e você põe os cara põe em cima aí que ferro aí tu pega seu canal aí nosso canal tá com três mil inscritos às vezes a gente leva um prejuízo de 170 reais 200 reais aí mas mas não se estressar né às vezes é melhor né às vezes é melhor você ter um prejuízo Deus dá dinheiro dá o dinheiro de outro lado quando você me espera tá entrando de outro lado tá vendo aquele dinheiro que eu perdi lá tô ganhando aqui camarada lá que garante vocês vão perder de algum lado a sacanagem com o trabalhador público né e aí é isso aí então vamos em frente e aí a expressão lá no mercado não sabe qual que é eu nem vou falar na nossa casa o meu vangalô não sabe qual que é aquele que vem de lá na internet o cadizinho do meu vende de tudo né vende de escapamento vende de peça de carro vende de tudo é isso aí pessoal estamos chegando tá ruim o trânsito aqui nós eita 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 a pista tá ruim bateram ali na frente estão faltando 32 quilômetros os caras se enrolaram ali eu vou sair por aqui ó pessoal tem 500 visualizações tem carreta hein vou deixar também aqui na descrição se você não tiver uma foto bacana que eu posso fazer aqui ó pessoal tava ficou bem bom né sempre que tem aqui ó quando você tem só não é que você tá bugado se você tem uma colocação aí minha errada é você é assim não vai ir mas deixar o canal deles aí você vai lá e conversa com ele e eu não us Jesse eu tô brincando não são miguel dos campos se você ficar com o zap toda hora que eu vou fazer no vídeo fica fazendo zap não faço vídeo não faço onde não faço nada são miguel dos campos pessoal é aqui essa entrada do outro lado isso aí pessoal esse mapa aqui já foi aumentado um pedacinho então esse lado eu não tinha estou procurando aí o caminho de são miguel dos campos direto vai para salvador aracaju beleza show de bola o rock swing boys estou pegando no youtube no cd completo se você pensar em mandar alguma coisa manda no seu agudista com pau no p3 no youtube super meta aí no YouTube você tem que ter um CD completo terminar nesse hotel aí pessoal aí chegando no hotel tira foto bacana opa tira foto agradecendo a todos vocês mais foto aqui no hotel com essa casa aleatória muito lindo hein bacana demais olha já não sei o que é do TV 1806 por 2 um eixo direcional na dianteira e um direcional na traseira também que esse traseira aqui também vira lá e o tracional né que é o de encurrar a máquina agora o outro na outra é oito por dois tem dois direcionando aqui ó pessoal vamos ligar o bicho tá escurecendo ali vai chover hein descendo aqui bacana descendo do busão vamos ficar aqui aguardando terminar a música aqui vamos terminar a música já estamos com 13 minutos já vamos ficando por aqui muito obrigado e até a próxima fui